E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataforma Estamos fazendo a gameplay mais ou menos completa Hoje a gente pretende pegar um poder que puxa itens de lugares que você não consegue entrar Vamos lá? Bom, a gente está no pilar do mundo, no último vídeo a gente pegou uma flor aí Que o Shidra, esse carinha aí, pediu para a gente Hoje é o seguinte A gente vai revisitar uma área Para pegar esse poder E é antes, a gente vai derrotar um chefinho Lá no Palácio dos Esculpidos A questão desse chefe que a gente vai fazer hoje Por quê? Ele fica bem na entrada Da cidade dos malucos E aí para fazer o vídeo da cidade dos malucos vai demorar muito, está vendo? Ele está ali Antes nosso aliado, agora ele não gosta mais da gente Eu falei a cidade dos malucos só por falar, mas na verdade é a cidade dos malucos Não tem outra coisa Adjetivá-los Daí o Yon Não, não, não Não funcionou Eu ainda me sinto errado Será que eu não tenho salvação? Será que só para mim a forma não mudou nada? Ele fez um procedimento aí para ficar melhor Ele não gostou do procedimento estético A harmonização facial dele não deu certo Ele está culpando a gente A gente infelizmente vai ter que Ele está culpando a gente Ele está culpando a gente Ela está culpando a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, primeiro a gente derrote os inimigos de baixo E aí Então só tem que absorver as coisas que ele joga Devolver para ele É bem fácil, mas leva um tempo E esse tempo estende demais A gameplay dessa área seguinte Que já é uma área grande Com um chefe complicado A gente corta o silo e aí consegue Acessar Mas a gente não vai jogar isso hoje não A gente só queria deixar aberto Para facilitar O vídeo referente a cidade dos Esculpidos Escultores Esculpidos Agora Vai voltar lá para o pilar do mundo Vamos salvar primeiro Claro Não dá para crescer com só isso de Vamos ver Vamos lá pegar o teleporte Tá Temos que ir para o covil do devorador Vamos lá Vamos dar uma olhadinha no mapa Vendo que o covil do devorador É uma área para cá Está mais escondidinha A gente vai tentar acessá-la agora Não sei se tem um O ideal é a gente achar um pilarzinho Antes de tentar avançar Antes de tentar avançar Vou achar o pilar e a gente já volta para cá Vamos ver se a gente está indo para o lado certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O nosso personagem está agredindo com muita força A entrada para esse lugar que a gente quer ir A entrada para esse lugar que a gente quer ir Tem um bonequinho bem na frente Falando algumas neiras Eu acho que era aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Se eu mostrar no mapa direito Fui xingado aí nos comentários Vou mostrar o mapa direito Aqui ó É uma parede falsa E logo em seguida já tem um Um pilar Do lado desse pilar aí A gente pode tentar enfrentar essa atrocidade Que é esses bichos aqui do lado São muito grandes Eu sei que é uma nova caça eles Não achei que fosse Não achei que fosse Está ouvindo tipo um barulho esquisito É o chefe que a gente vai enfrentar A gente tem que ir com cautela Porque é brabíssimo aqui É tudo escuro também Isso não ajuda nada né A gente tem que ir com cautela E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí Estou matando os bichinhos aqui É o típico barulho que você não quer escutar, né? Tem uma série de itens aqui Archa de pinça Pegando todos os itens, é só isso mesmo, é só essa área pequenininha que a gente vai explorar uma área nova Já acabou, já tem o chefe ali num cantinho O chefe fica chorando Tá muito pra crescer A gente vai evitar conflitos e vamos direto pra ele Que da hora Poxa viva, acabamos pegando mais um item, eu queria evitar isso mas não teve jeito Mais uma passagem secreta É um chefe opcional Aí tá o menininho Esses barulhos, memórias, a grande e triste e lembrante As mães, elas conheciam a dor Mas pensaram que poderíamos esquecê-la, desapegar Elas não entendiam, as seres que preferem chafudar nisso, até engasgar e depois empurrar tudo pra baixo Bom Esse bicho que a gente vai enfrentar É meio que, a gente meio que vai revisitá-lo É o primeiro chefe, só que ele tá estourado Vamos Mas dá pra voltar Dá, dá pra voltar A gente já vai começar na ignorância Seis braços, seis ataques Ele tem muitos ataques dos vermelhos Mas o ideal mesmo é É aguardar Ele atacar aí com Com esse soco Quando você Puxa ele Segunda fase Segunda fase A gente tomou muito dano A gente tomou muito dano Agora Ah não Agora Tem um lugar Tem uma Puxa Uma Uma Puxa Vai derrubar do lado esquerdo Puxa Vai derrubar o lado Agora hein Os combos de ataque dele meio que variam um pouco né, as vezes ele dá um só, as vezes pode ir até quatro Vamos absorver e finalmente a gente consegue esse poder tão incrível de puxar itens Ó, que maravilha Puxa os itens Agora Para cá A gente não tem o suficiente Eu tenho, deixa eu dar uma pancada ali na parede É, tem sim Paciência Agora as paredes quebráveis Cidação sanguíneo Carregar A música já muda porque a gente está entrando no covil de ear Agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos provocar essa encontrada, presa né? Olha o dano que ia dar, absorvidinho... Essa, esse covil de eering, na minha opinião é muito complicado. Que baita soco. É, é isso aí que é complicado. O que a gente faz agora? Dá um ataque daquele... Isso. Que baita pancada. Bom, a gente está de volta aqui... A esse meninão. O bicho é brabo. Com o Vildir, praticamente todos os inimigos são imensos e difíceis. Olha o dano que dá. Como é que resolve isso? Então resolve. Vira as costas e vai embora. É o mais prudente a ser feito. É o mais prudente. Quase... Archa curvada. Não estou gostando. Não estou gostando. Não estou gostando. Não estou gostando. E... Ah, isso é quase que a gente não precisar. Aqui é complicado, mas vocês podem ver que a gente está perto de uma área conhecida. Porque dá para fugir. Dá para fugir porque... Isso aqui é muito sério. Não vai dar certo. Ai, 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 desculpa, desculpa. Quase lá. Quase lá. Ae. Uff. Salvos. Alguns bichos que a gente derrotou no Covil de Ear. Dá uma olhada na quantidade de massa que a gente colheu. Eu estou fazendo uma besteira, mas tudo bem. Vamos aumentar a força. Bom, acho que é isso. A gente fez as coisas opcionais. Esse Covil de Ear a gente até poderia fazer um vídeo dele. É bem difícil, né? É bem difícil. É mais que um desafio. Vou deixar mais para frente. Próximo vídeo, então, a gente vai lá para essa área aqui. Daqui para cá. Que é a cidade dos doidos. Fica assim, então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Esse é um pouco dos três. A gente tem um discord aí. Se vocês quiserem entrar para conversar a respeito de jogos. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Prifamizagem.